No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre consumo e produção responsável. No atual ritmo, nós consumimos muito mais recursos naturais do que deveríamos. Nos próximos anos, poderemos sofrer não só com a já temida falta de água, mas também com a falta de outros recursos, como alimentos, minerais, energia, etc. A Agenda 2030 da ONU estabelece como uma das metas reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reúso. Para conversar sobre o assunto, nós recebamos o Cláudio Leite, que é coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ele é engenheiro ambiental e de segurança do trabalho. Ele atua no terceiro setor com temas relacionados à energia, resíduos e emissão de gases de efeito estufa. Ronaldo Stable, economista, empresário e sócio-fundador da Reúbe, da Reset Circular Store e do Instituto Reúbe de Inclusão Sócio Digital. Ele é conselheiro do Sistema B Brasil. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também estará os destaques dos sites do Observatório do terceiro setor. Você vai conferir as notícias no mundo com Ana Paula Loureiro, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Ronaldo. E você que está em sintonia com o Brasil, ODS, aqui na Brasil atual. O destaque da semana, Franklin? Olha, o destaque que eu quero dar é sobre o Instagram. O Instagram realmente vetou duas postagens do Carlos Bolsonaro. Eu falo vetou, né? Saiu nos jornais aí, em algumas publicações. Censura. Não, trata-se de censura. Trata-se de veto. Porque ele postou duas fake news sobre o ex-presidente Lula e o Instagram retirou isso do ar. Então, não é censura. Censura é quando você tem uma notícia verdadeira e algum sistema acaba vetando a divulgação dessa notícia. No caso, não. É censurando essa notícia. No caso, não. Isso é veto, é retirar do ar de uma falsa notícia. E fica aqui o alerta, né? Ano que vem nós teremos eleições. A gente sabe como é que foi as eleições, as últimas eleições gerais no Brasil, né? Fique muito atento com as notícias que circulam e que saem de certos grupos, principalmente certos grupos bolsonaristas. Elas são falsas e só desinformam a população brasileira. Então, esse é um alerta que eu quero fazer. É um destaque importante. O Instagram já começou a agir contra essas notícias falsas, contra as fake news. Com essa iniciativa do Instagram, nós podemos imaginar a população que nós não teremos nos próximos anos, não só nas eleições, uma redução significativa de fake news? Eu espero, né? Eu espero. Agora, eu acho que a principal atitude é as pessoas que recebem essas notícias falsas começar a duvidar. E é sempre que acontece. Certos grupos sempre só divulgam notícias falsas. Então, se você já recebeu alguma notícia de certas figuras, desconfie. Desconfie, porque a possibilidade de ser uma fake news é muito grande. Tá aí, ouvinte. É esse destaque importante do Frank Valverde. Desconfiar das informações e buscar ter essa informação que você deseja de dois órgãos distintos, para que você possa concluir aí as suas opiniões a respeito da realidade brasileira. Bom dia, Glauber. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. A satisfação estar aqui, falando em nome do IDEC, Franklin, Ronaldo, você, Joel, e a todos os nossos ouvintes aqui. Uma satisfação. Bom dia, Ronaldo. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Obrigado, Joel. Cláudio, prazer estar contigo aqui. Franklin, ter esse espaço para falar um pouquinho aí desses ODSs e de inclusão digital e redução das desigualdades aí. 1,3 bilhão de toneladas de comida são desperdiçadas todos os dias. 120 bilhões de dólares são perdidos todo ano com o uso de lâmpadas de alto consumo. E mais de 1 bilhão de pessoas ainda não têm acesso à água potável. Além disso, a produção global deve chegar a 9,6 bilhões de pessoas até 2050. Seriam necessários cerca de três planetas para prover os recursos naturais que sustentam os estilos de vida atuais. Bom, como substituir essa economia linear pela circular? Já não passou da hora, Gal? Olha, está mais que passado da hora. A gente já está num ponto de inflexão, que é, a gente poderia ter feito alguma coisa para mudar essa curva, mas a gente já está num ponto que talvez a gente vai precisar mais de adaptação do que de mudanças mesmo. E o que deixou de ser feito? Olha, a gente tem, por exemplo, que é o tema aqui, os ODSs como um guia. O ODS, ele é uma direção que é apontada para a gente ter esse desenvolvimento sustentável. A gente sabe que só ele não basta. Ele te dá um horizonte para onde temos que ir. Mas o que está acontecendo hoje, desde os próprios objetivos do milênio, já te dava uma direção para onde a gente ir. E a gente não seguiu nada disso. Foi feito depois os próprios ODSs, que também está dando essa direção, mas quando a gente vê na prática, ninguém está fazendo isso. Então, há algum tempo atrás, já era possível a gente tomar um rumo. Hoje, a gente já está nessa inflexão que vai ser necessária a essa adaptação. Ronaldo, diante dessa realidade, com esses números que eu apresentei, como provocar um novo momento? Ouvindo você falar e o nosso amigo Cláudio, quer dizer, quando eu volto isso para o nosso segmento de eletroeletrônico, ainda mais que eu vou entrar só na questão dos equipamentos da linha verde. Há dois anos atrás, a gente falava em 1,7 milhões de toneladas de resíduo eletrônico descartados anualmente. Nos últimos dados da ONU, do nosso PNUMA, e aí vai para as ODSs, passamos já para 2,1 milhões de toneladas, dos quais 10% disso está na linha verde onde a gente atua. A solução, hoje, a nossa empresa e através do nosso instituto, a gente segue oito ODSs, rigorosamente. E é um modelo econômico sustentável, ou seja, do resíduo transformar isso em matéria-prima e aquilo que você consegue recondicionar virar um novo de novo. e estender a vida útil, né, Cláudio? É Cláudio, né, desculpa. Ou seja, alongar a vida útil, reduzir essa quantidade de resíduo. 80% dos nossos números, eu estou falando perto, nós estamos chegando perto de 2 mil toneladas de recolhidos, né, e a gente consegue zerar essa conta. Ou seja, vira tudo matéria-prima ou vira produto que vai ser reinserido. Então, eu acho que através de exemplos, né, e através de modelo econômico sustentável, você prova que é possível fechar esse circuito, né, que resíduo tem valor, né, e se você inverte essa curva, né, Cláudio, ou seja, essa tendência absurda que nós estamos indo, você começa a mudar esse paradigma, né. É isso. A grande pergunta, Glauber, você atua no EDEC, que cuida da defesa do consumidor, é sensibilizar o cidadão comum. Como fazer isso, né, de que ele pode recolher no seu condomínio os resíduos sólidos, o chamado lixo, adequadamente? Como sensibilizar esse cidadão que está hoje voltado para o consumo e para o descarte sem nenhuma responsabilidade? Olha, Joel, por incrível que pareça, há já uma certa sensibilização de boa parte da sociedade. Muitas pessoas já fazem, por exemplo, a separação dos seus resíduos em casa. O que acontece é que ainda não há uma infraestrutura preparada para essa sensibilização. Eu digo isso porque, junto com o Instituto Polis, a gente fez uma pesquisa outro dia dos resíduos que chegam nas cooperativas de catadores, né. E a gente, as pessoas separam de boa fé o resíduo que chega lá na cooperativa, o que acontece? Mais da metade vira rejeito. Por quê? Porque não tem mercado, embora tenha lá um símbolo de reciclagem, que é aquele material que seria reciclado, e a pessoa de boa fé separou, entregou na cooperativa, chegará a virar resíduo. Por quê? Vira rejeito. Por quê? Porque aquilo não tem um mercado, não tem uma logística reversa daquele resíduo. Então, tem um desafio, claro, que é sensibilizar as pessoas, mas as pessoas estão abertas para ter essa consciência e fazer esse bem. Embora a nossa sociedade esteja com esse estigma do consumo por ele mesmo, sem a necessidade, mas isso facilmente, com um pouco de educação ambiental, a gente consegue mudar. Mas se não der as condições necessárias, isso acaba sendo contraproducente. Porque se um consumidor que é um trabalho, separa esse resíduo e sabe que no final do dia ele está indo para o aterro, não está fazendo diferença, isso é uma educação ambiental ao contrário. Vai ser contraproducente isso. Educação ambiental, é a palavra de ordem, Ronaldo. É necessário políticas públicas para sensibilizar e montar uma linha de produção para que ele não se perca lá nas usinas. Glaube, vocês têm o número correto de quanto é perdido quando chega nas usinas esse material, esses resíduos sólidos? Olha, a gente fez um levantamento em duas cooperativas, a Copa Mar e a Copa Viva Bem, são duas cooperativas de São Paulo. O número ficava entre 30% e 40%, mas a gente fez um levantamento de bibliografia de alguns outros levantamentos feitos, também está em torno disso. Tem uns que aproveitam um pouco mais, mas 30%, 40% é o número de rejeitos que a cooperativa destina para um aterro. É um número significativo, né, Ronaldo? Em relação aos rejeitos eletrônicos, Ronaldo? Bom, quando você fala, se a gente separar um pouquinho de pessoa física, né, o consumidor de empresa e de governo, aqui nós estamos distribuindo essas 210 mil toneladas de ano da linha verde ou as 2,1 milhões de toneladas da linha de eletroeletrônico, sempre pensar que um terço é consumidor, afinal, um terço é empresa que gera e um terço é governo. O peso do próprio, dessa área governamental é muito pesado nessa distribuição. Então, abrindo aqui o consumidor, né, hoje existem os acordos setoriais, foi uma vitória, o Cláudio deve ver isso de perto, né, com o envolvimento da Bini e com a criação da Green Electron e obrigando e fixando meta de até 7% da geração do consumidor final, colocar, disponibilizar postos de entrega voluntária. Então, é um caminho, é uma solução que viabiliza o que o Cláudio falou, a logística reversa, que é o maior custo, a maior dificuldade. Você já imaginou, Joel, que cada um de nós ir buscar o teu celular velho na sua casa? Não tem custo que pague isso, né? Então, tem que consolidar o descarte para que isso seja direcionado direito, né? E está se começando a fazer isso, demorou, né, Cláudio? Ou seja, os acordos demoraram, mas estão acontecendo, a gente participou ativamente disso aí. Quando você fala a nível de empresa, e aí é muito legal falar disso, as empresas, você tem um plano nacional de resíduo sólido e uma legislação extremamente dura e correta, e que é considerada uma das mais modernas do mundo. Então, é só cumprir a lei, as empresas cumpriram a lei, descartar devidamente, rastrear, saber para onde vai, o que aconteceu, né? Nós fazemos isso obrigatoriamente, então, por número de série, por número de equipamento, baixa de ativo, ou seja, a rastreabilidade, entrou uma tonelada, o que aconteceu com essa uma tonelada? Para onde foi? Zerar o impacto ambiental. Então, esse modelo pode ser aplicado a nível de B2C, e está caminhando para isso. Então, eu acho que essa virada é importante. E, Guilherme, você falou bem. Se o próprio governo não dá o exemplo, né, João, como é que faz? Isso que eu ia te perguntar, Ronaldo. Você, o Glauber falou do consumidor, pelo menos um segmento importante, da classe média, classe média alta, faz a sua eleição de casa e entrega os resíduos sólidos separados e tal, para que eles sejam reciclados. O governo e as empresas estão fazendo a sua eleição de casa? Falando um pouquinho da nossa área, você já viu isso um pouco de perto, Joel? O duro é que vai para um leilão público, então, esse descarte vai para um leilão público e vão para gerenciadores. E qual é a destinação final? Qual é a responsabilidade do governo em rastrear, em dizer para onde é que foi isso? Quando é uma empresa privada, eu sou obrigado. Eu certifico, inventario e demonstro o que foi feito com aquele resíduo. Quando você vai para um leilão público, sabe lá Deus para onde é que vai parar isso tudo. A gente sabe mais ou menos, porque no eletrônico, o que tem valor agregado é a placa, se o equipamento é obsoleto. E o Brasil é um dos maiores exportadores de placa eletrônica do mundo. Coisa de louco, quer dizer, então, o sucateiro, ou quem pega lá na ponta, se preocupa em retirar a placa, que tem valor agregado alto. Isso também o nosso catador, conheço vários. Então, para onde vai o resto? E o plástico? E o aço? E o cobre que está ali dentro? E todos esses minerais? Então... Você tocou num aspecto importante, Ronaldo. De qualquer forma, as empresas, elas têm que cumprir a lei. Uma legislação, que se não me engano, é de 2012, né? 2010 e 2014. 2014 entrou em vigor. Então, elas têm que cumprir a legislação. Então, é um processo de conscientização. Em relação ao governo, o que falta para o governo se conscientizar de que esses leisões que eles fazem, parte disso vai para os chamados leisões. O próprio governo está descumprindo uma lei e contaminando o meio ambiente, né? É um dilema. A nível de governo federal, Joel, a gente conseguiu criar a lei do desfazimento, que é quando o equipamento se torna obsoleto e ter um destino, não só ambiental, mas ter um destino social, que é o que a gente faz, né? Ou seja, a parte de tudo que é gerado é aplicado em projetos de inclusão digital. Ou seja, transformar o resíduo, o descarte em equipamento, que vá para projetos sociais, para educação, né? Nós temos hoje perto de 100 projetos, 2 mil máquinas instaladas. Agora, você imagina se o governo, tanto a nível federal, estadual e municipal, tomasse essa atitude como nós temos o modelo na USP, na Poli, no CEDIR, né? Ou seja, esses equipamentos, a vida útil estendida, com parte ambiental zero e colocado à disposição da área de educação. Então, o que o governo tem que fazer é o que o IDEC faz e muito bem é fiscalizar, é dizer, mostrar, orientar, reclamar, né, Cláudio? Bater a mesa, botar o microfone. Eu quero ouvir o Glauber, mas antes eu vou chamar a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. COP26. Não é blá, blá, blá. Diz enviado sobre promessas de fundos para zero CO2. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Na conferência da ONU sobre mudança climática, COP26, as atenções foram para o anúncio de 130 trilhões de dólares para alinhamento da Aliança Financeira de Glasgow para zero emissões líquidas, com metas do Acordo de Paris. As promessas feitas pelo grupo de cerca de 500 empresas de serviços financeiros globais correspondem a cerca de 40% dos ativos financeiros mundiais e incluem a limitação do aquecimento global em 1,5 graus Celsius. Nesta quinta-feira, as discussões da conferência darão foco para iniciativas de aceleração na transição global para energia limpa. A ONU News conversou com o enviado especial das Nações Unidas para a ação climática e finanças na sequência da reunião com executivos do grupo que atua na mudança climática. Entre os integrantes estão banqueiros, seguradoras e investidores. Mark Carney disse aos delegados do evento financeiro que a mensagem central é que o dinheiro existe para a transição e que isso não é blá-blá-blá. O também ex-governador do Banco da Inglaterra considera as emissões líquidas zero como infraestrutura crítica do novo sistema financeiro, como uma questão de foco no cliente, indo até onde as emissões ocorrem para ajudar a reduzi-las. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre consumo e produção responsável com o Glauber Leite, que é engenheiro ambiental e coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do IDEC. Ronaldo Stabler, que é economista e empresário B, sócio-fundador da Reúbe, da Reserva Circular História e do Instituto Reúbe de Inclusão Sociodigital. Frank Valverde, você não vai falar blá-blá-blá, não, né? Não, não, tem uma coisa muito mais importante para dizer do que blá-blá-blá. Então, por exemplo, vamos falar do programa Recitec, né? O programa Recitec, que é um programa bastante importante, que é uma parceria que nós, do Observatório do Terceiro Setor, fizemos com a Reúbe, que é a recicladora urbana, e com a ABS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software, que resultou nesse programa, o Recitec. Por meio desse programa, empresas de todo o país terão acesso a um serviço gratuito de logística reversa nos descartes de aparelhos de TI e telecomunicações. Os materiais em bom estado são recondicionados, equipamentos seminovos a serem destinados a institutos com projetos de inclusão digital escolhidos pelos doadores. Saiba mais no nosso portal observatório 3setor.org.br, ou 3 em numeral. Joel, eu quero aproveitar também, né? E acho que inserir você a passar a bola aí pro Cláudio, né? Pra responder a questão. Eu acho que pode fazer um pacote aí, inclusive até uma outra questão aí que eu quero colocar também aí. Vamos lá, então, né? Vamos lá. Vou falar da nossa enquete, e aí entra a nossa questão. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete pra saber um pouco da temperatura naquele tema que será debatido no programa. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão na nossa enquete. Você trocou o uso de sacolas plásticas por eco bags? O que é eco bag? É a sacolinha reutilizável, seja de pano ou de outro material, que você pode utilizá-la durante um bom tempo, que ela não é descartada automaticamente. E o resultado aqui ainda precisa melhorar, né? A concepção é melhorar, as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência. 48% disseram que sim, né? Ou seja, mais da metade ainda não está utilizando as eco bags. Sendo rigorosamente honesto com você, eu estou entre os 52%. Eu digo assim que eu estou mais ou menos, né? Eu utilizo a sacola da eco bag, mas utilizo o saquinho também. E é isso que eu quero colocar na discussão sobre os saquinhos, né? Por quê? O saquinho você não pode descartá-lo aí na natureza, diretamente. Agora, se você reutilizar esses saquinhos, né? O impacto é muito menor. E essa questão eu queria colocar, tanto para o Cláudio como para o Ronaldo, né? Essa reutilização do saquinho para lixo, por exemplo, né? Porque vamos supor que hoje, né? Quando eu era garoto e você também, Joel, né? Você deve lembrar, acho que até o Ronaldo, o lixeiro passava e eram latas, daquelas latas de óleo, né? O lixo ficava lá, o lixeiro despejava no caminhão, que era um problema para eles também, né? Vamos reconhecer que era muito ruim para eles. Ele despejava a lata, jogava a lata na calçada e seguia para a próxima casa e assim ia recolhendo o lixo. Com a utilização dos saquinhos, eliminou-se essa lata de lixo. Um exemplo interessante, mas eu não lembro disso não, viu, Francisco? Não, não era disso não. Eu lembro, eu lembro, Joel. Eu era garotinho e as pessoas me perguntavam o que você queria ser, quando você cresceu, você queria ser lixeiro, porque eu via, ficava a luz fascinado por aqueles homens que passavam e jogavam o lixo nos caminhões. Enfim, mas com o saquinho, né? As pessoas colocam nos saquinhos e vai. E as pessoas falam, vamos eliminar todos os saquinhos. Aí eu falo, bom, tudo bem, como é que faz para a coleta do lixo? O problema não está em você descartar o saquinho inteiro na natureza. Agora, quando você reutiliza, acho que o impacto é outro. Eu gostei do comentário, você complementando a questão que ficou suspensa para o Cláudio. E depois, portanto, ele como o Ronaldo comentasse um pouco essa questão da reutilização dos saquinhos plásticos para a coleta de lixo. Cláudio. Olha, é bem interessante, Frank, essa sua visão. Eu também não vivi essa... É tudo que eu nem incluí você. Esse sistema de coleta. Mas, e fazendo um gancho também com o que foi falado ali, da própria COP26, o quanto o mundo tem avançado para uma descarbonização. E o que acontece no Brasil, infelizmente, agora, a gente tem um colega que fala, a gente está na vanguarda do atraso. A gente está indo na contramão do que o mundo está indo. O mundo está falando em fechar a usina de carvão e aqui a gente está falando em subsidiar carvão sustentável. Não é mais um desgoverno. Ele está na contramão e fazendo ao contrário. Isso é um pouco... Reflete aqui na tua pergunta também. Porque a gente vê em países como a Alemanha, em cidades como o São Francisco, que o sistema de coleta é exatamente esse. É uma lata na frente da casa das pessoas, um recipiente com diferentes tipos ali, não tantos como a gente vê aqui no Brasil 7, mas com três tipos ali de resíduos que as pessoas colocam ali e não utilizam sacos. Mas daí volta naquilo que eu tinha falado anteriormente. Não adianta você fazer uma mudança que comece ali na ponta. Você tem que dar a garantia para o cidadão que aquilo vai ter um fim. Então não adianta você simplesmente tirar a sacolinha ali das pessoas, que era um exagero mesmo. A gente usava muito isso. Mas não dá nenhuma opção para ele. O que ele faz com o resíduo dele? Ele vai começar a comprar saco de lixo. Vai ter outras atividades. Tipo assim, o sistema, se a estrutura não te der a opção. Pois não. E vai colocar o plástico também, né? Vai colocar o plástico. É, daí você não está resolvendo o problema. Você está só transferindo. Então a gente precisa de soluções estruturantes. A gente só age na conjetura. Ah, está sobrando sacolinha ali no aterro, nos rios e tal. Vamos resolver esse problema. Mas não pensa de uma forma mais global. Por que isso está acontecendo? E qual a opção que o cidadão tem? Ronaldo. Pegando o gancho do nosso amigo Cláudio aqui e falando um pouquinho da COP. Hoje, por exemplo, eu sou uma empresa B certificada e agora sendo recertificada pela segunda vez, uma empresa best for do outro. Quer dizer, tem a sua pontuação altíssima e não sou uma empresa grande. Sou uma empresa média, pequena, do lado de uma Natura, que é uma empresa gigante. Todas as empresas B, a maioria pelo menos, acho que 90, 95% assinaram o compromisso NET Zero 2030. Então nessa minha recertificação agora, é checado se eu estou caminhando para o NET Zero 2030. Se eu não tiver, não atinjo pontuação, não sou certificado novamente. Então são 230 empresas no Brasil, 4.200 empresas no mundo e em 70 países. Então tem iniciativas, né, Cláudio, que são fantásticas. Essa, por exemplo, é rigorosíssima. Então, COP. A questão do saquinho. Eu acho que é uma loucura, porque o nosso amigo Franklin falou bem, você entra num supercado, você vai pegar o tomate ou a fruta, põe num saquinho para depois botar num outro saquinho para trazer dois saquinhos para casa. Quer dizer, é uma loucura. Eu uso o meu eco bag, que aliás, um deles eu trouxe de Portugal para mostrar. Vou no supermercado, pego as minhas frutas ou a minha verdura, sem saquinho nem nada, coloco lá dentro e trago para casa. Então, aqui na minha casa é proibido. Não entra saquinho, hipótese nenhuma. Zero. Net zero em casa. Primeiro, como é que eu faço o descarte? Aí sim o Cláudio... Isso é importante divulgar para as pessoas. É, cara, se você não toma atitude, né, eu vou emendar esse final, que se você não tem a destinação direito, você não sabe como dispor desse resíduo, eu tenho três. É caixa de papelão, viu, gente? Um é o lixo reciclável, então as embalagens, etc. O outro é o famoso papel higiênico, mods, etc. E o outro é o orgânico. Eu tenho uma composteira aqui em casa, com minhoca. Meu lixo orgânico é zero. Eu não tenho lixo orgânico. Aí para onde vai o adubo que gera? Eu levo para Jacareí, para o interior, e dou para o pessoal que planta. Ali tem um cinturão verde, e a gente manda para eles. Mas eu estou fazendo essa logística. Você imagina, Cláudio, fazer isso tudo. É uma loucura. Se não criar... Eu tenho a solução, sim. Eu acho que eu tenho a solução. O setor... Basta você entrar ali na Associação Brasileira das Empresas de Empresa Pública, faturaram o ano passado 27, 28 bilhões de reais. E isso com aterro sanitário. Ou seja, será possível que não dá para mudar esse modelo? Lógico que dá. Dois, essa questão das latas, do latão. Eu passei 35 anos, há 40 anos, produzindo tambor de aço e bombona de poletileno. Então, Franklin, eu vendia bastante, viu, cara? Para botar lixo. E era o lixo que era jogado lá dentro do caminhão. Em Portugal, vocês citaram dois, meu irmão praticamente está lá há anos. Não tem... É aquilo que vocês falaram. Aquele morador vai lá e joga dentro dos três separados, como eu tenho aqui. Então, eu jogo separado. E pronto. E o cara vai fazer a coleta. Eu sei lá, por exemplo, meu irmão sabe que, do que ele paga por mês de IP... Aqui chama-se IPTU, né? Quanto de dinheiro eu estou pagando para a coleta de resíduos sólidos? Para onde está indo esse dinheiro? E aquela empresa que está fazendo a coleta tem que prestar conta do que ele fez. Então, é uma mudança de cultura. Dinheiro tem para isso. Essa mudança cultural que o Ronaldo está se referindo, é fundamental para a gente viver um novo momento no país. Mas vamos olhar agora para a população de baixa renda, que mora em moradias coletivas, em favelas, ou seja, tem uma habitação precária, um modo de vida precário. Como sensibilizar essas pessoas? Como... O que seria necessário? Políticas públicas? Políticas públicas. Olha, na verdade, essa é a população que mais ajuda. Essa é a população que está mais consciente e é a que sofre pelo descaso do tratamento de resíduos. Então, a gente tem o caso, por exemplo, em Florianópolis, que fizeram lá a chamada Revolução dos Baldinhos, que é a coleta dos resíduos orgânicos de uma região carente ali da cidade de Florianópolis, no qual os moradores se organizaram ali e passa uma pessoa de bicicleta coletando esse resíduo orgânico dessa região. Aqui em São Paulo, a gente também vê outros casos também com cooperativas. Então, a gente precisa eliminar um pouco essa visão que essa população não ajuda. Acho que o problema maior seria mesmo a classe média mudar o pensamento e parar de consumir tanto e esse consumo desenfreado. Claro, essa população de baixa renda precisa de muito mais suporte do que, por exemplo, uma classe média, mas eles estão muito mais abertos a essa mudança porque eles estão sofrendo ali mais no dia a dia com esse descaso. Eu agora vou fazer um convite a você, ouvinte, quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é arroba observatório três setor, no Facebook é facebook.com barra observatório três setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras às 17 horas. A produção e o consumo são impulsionadores de economia. Isso quando feitos com foco em responsabilidade socioambiental, o que não acontece nos dias de hoje para o desenvolvimento sustentável. O Brasil ODS tem destacado muito a importância de se produzir de maneira mais responsável que envolve novas formas de pensar produtos e serviços para inovação de soluções de menor impacto ambiental e maior valor social. Estamos falando muito sobre economia circular. Os dados mostram que temos que mudar. É fundamental a mudança. Mas como mudar se há tanto desperdício, Ronaldo? Bom, a nossa empresa, não só essa agora que tem oito anos de vida como a minha caminhada de 40 anos de empresário na área de embalagem, você imagina como é viável a economia circular? Porque tudo tem que ter sustentabilidade, né, João? A gente fala sempre disso, quer dizer, falar o discurso, mostrar a saída da economia linear para a economia circular. Então, o nosso setor, por exemplo, é uma coisa de maluco. Você gasta 30 vezes mais para buscar o ouro ou para buscar o minério, para fazer uma placa de eletrônico ou para construir um computador, 30 vezes mais do que você usar o resíduo, transformar o resíduo em matéria-prima. Então, daqui a pouco, resíduo vai ser e já é valor agregado altíssimo, né? Então, se você não põe nessa fórmula a sustentabilidade econômica e mostrar que é viável, você não consegue fazer a economia circular rodar, né? Então, exemplo, assim, bem, bem, bem pontual, né? Toda placa eletrônica precisa de ter ouro. É o famoso condutor inacreditável e é necessário. Então, na placa, no teu celularzinho, em tudo, o contato é ouro. Você imagina essas... Imagina Brumadinho, imagina Mariana, né? Eu visitei usinas, eu visitei mineradoras, né? Aquele buraco imenso, né? Você inverter a curva, né? Então, tirar, extrair o minério, produzir essa matéria-prima, virar material que vai virar uma geladeira, que vai virar um computador, por exemplo, né? E descartar a pilha subindo aqui e o buraco descendo aqui. A gente fala que já tiramos quatro, cinco vezes mais do que o planeta dá. Então, daqui a pouco vai ser uma... Não existe alternativa. Vai ficando tão caro, tão inviável buscar matérias-primas do solo, né? A extração de petróleo para fazer o plástico está indo para alto mar. É o custo mais alto que existe. Então, economicamente já vai se tornando inviável. Quem tomar atitude, para mim, resíduo é erro de um design. é design thinking. Você produzir algum equipamento que não seja recondicionado ou reciclável já é um absurdo, imenso. Então, já começa na produção, né, Cláudio? Ou seja, é de lá o saquinho plástico de snack, aqui, por exemplo, está proibido o Doritos e outras coisas, porque aquele material, aquele filme, ele não é reciclável. Você comprar uma água mineral rosa, ele não é reciclável. Então, puta, por que eu vou comprar rosa? Então, eu volto naquilo que o Cláudio falou que eu dou mil por cento de razão a ele. A classe baixa, os mais humildes, onde a gente tem os nossos projetos sociais, são extremamente conscientes, é inacreditável. Primeiro, porque ele tem baixo consumo, só vai consumir aquilo que realmente precisa. Segundo, usa a casca do alimento, usa tudo que pode, não tem infraestrutura de coleta. Então, eles não são grandes geradores, é a classe média que faz o consumo, é a classe alta que faz o consumo, ponto. E aí está o grande problema, na classe média e na classe alta. Brauber, quero te ouvir, como acabar com esse desperdício? Olha, o Ronaldo falou uma coisa bem interessante, que eu tenho batido nessa tecla também, acho que quando há resíduo, houve essa falha, o sistema não está sendo eficiente, não está, quem pensou em colocar um novo produto e está gerando resíduos, é uma ineficiência no sistema. E o que acontece, essa ineficiência acaba sendo uma externalidade negativa e é um custo que fica para o sistema, que fica para a prefeitura, que vai lá coletar aquele resíduo, é o custo que fica... Volta para nós, claro. Volta para a gente. E o custo não fica daquela pessoa que consumiu exclusivamente. Então, se meu vizinho bebeu, sei lá, 20 caixas de cerveja e destinou incorretamente aquilo e a prefeitura foi lá e coletou aquilo, o custo que ele teve com a coleta hoje, aqui no Brasil, é o mesmo que eu tive e que ele teve. Se eu economizei e ele não, foi o mesmo. Aquele custo não está incorporado no produto dele. Então, mas isso, de novo, é estrutura. Não vou falar para o meu vizinho parar de consumir. Não é isso, mas a gente precisa refletir que há externalidades que estão onerando o sistema, estão onerando os custos gerais e prejudicando o meio ambiente. Provocando uma crise ambiental. Exato, como é um descarte irregular, tem essa crise ambiental, tem rios poluídos que, de alguma forma ou outra, hoje talvez a gente não esteja pagando, mas daqui a algum tempo, alguém vai pagar por isso. As futuras gerações estão ficando com esse custo. Agora vamos ouvir as notícias e destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. É com você, Franco. Perfeitamente, Joel. Nós vamos aqui dar alguns destaques do nosso site. Nosso site, convido a todos para visitarem, que é observatório3setor.org.br e lá nós vamos encontrar inúmeras matérias importantes que falam sobre o Terceiro Setor e sobre até o tema que nós estamos tratando hoje, questão de consumo, enfim. Uma das matérias que a gente pode destacar, por exemplo, é que a vida das famílias brasileiras que buscam comida no lixo. É a situação, claro, ou seja, o desperdício é tão grande. As pessoas estão passando fome, elas vão buscar no lixo. Essas são as matérias que você pode encontrar no nosso site. Outra é uma situação assim que volta milênios atrás, mas ainda estamos aqui em pleno século XXI. Uma família afegã vendeu a filha de nove anos para um casamento com um homem de 55, ou seja, o casamento infantil. Aliás, o Brasil, né, Joel, é o quinto país do mundo em casamentos infantis. É verdade, exatamente. O Brasil é o quinto país do mundo. No observatório, vamos ter que, em breve, voltar a fazer novamente essa pauta, porque o Brasil precisa mudar desse patamar. É um absurdo. E a matéria que eu quero dar o destaque especial hoje é sobre desprezados. 40 milhões de pessoas vivem na miséria no Brasil. É uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia e que diz o seguinte, que 39,9 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza no Brasil. Segundo dados do Ministério da Cidadania, essas famílias vivem com renda per capita de 89 reais por mês. O que uma pessoa faz com 89 reais? Passa fome, não tem o que se fazer. Vai passar a fome mesmo. Ou seja, complementando a matéria da Maria Fernanda Garcia, em cinco anos aumentou cerca de 3 milhões o número de pessoas no país em situação de insegurança alimentar grave. Ou seja, traduzindo isso, fome, chegando a pelo menos 10 milhões de brasileiros nessa situação. E se você contar com os dados que aconteceram agora na pandemia, vivemos em pandemia, esses números devem ter aumentado? Sem dúvidas, agravaram-se muito mais. Essas e outras notícias vocês podem ler, estão disponíveis no portal do Observatório do Terceiro Setor, agora também no formato de áudio, através da ferramenta de audiodescrição dos conteúdos escritos. É o Observatório do Terceiro Setor trabalhando para a integração de todos e todas, dando acessibilidade. Estamos caminhando por último bloco do programa. dados do relatório Luz 2021 revela que a política do governo federal impactou negativamente todas as metas e indicadores do ODS-12, que é consumo e produção responsáveis. O relatório mostra também que tentativas de mudar o código ambiental, flexibilizar o andamento jurídico, enfraquecer os órgãos de controle, redução da fiscalização e ausência de dados atualizados sobre o contexto da produção e consumo consciente. Claudio, você que tem um importante trabalho em relação a cobrar do governo a legislação atual, como reverter esse cenário? Antes de falar da como reverter, só uma pincelada também nos dados que o Frank trouxe para a gente. Um outro tema que a gente tem atuado é a energia. A gente fala no Brasil a energia elétrica está universalizada. Não, ainda tem mais de um milhão de pessoas sem acesso à energia elétrica no país, um milhão. A gente vê nesse último ano o aumento do consumo de lenha para coxão. As pessoas estão pegando lenha para cozinhar porque não estão conseguindo mais comprar um gás ou usar o micro-ondas. A gente viu recentemente o trágico acidente de uma mulher que se queimou utilizando álcool para cozinhar também. Ela é a filha. Acho que esse é um cenário, de novo, a gente está vendo uma regressão. O IDEC participou também na confecção do relatório Luz e ajudou a analisar tanto o OBS-12 quanto o OBS-7 que é de energia. A gente está vendo essa regressão e infelizmente as pessoas estão sofrendo na pele. Então, passando realmente fome e necessidades básicas. A gente está vendo cada vez mais isso. e como mudar essa é uma postura que talvez o Ronaldo falou no início as responsabilidades de governo, consumidores e empresas. Acho que só uma união mesmo de todos os setores e ver que ainda há necessidade de ajuda à pessoa. Ainda a gente fala de uma economia circular, de ensinar a pescar, toda essa questão, mas ainda é necessária a filantropia. Ainda é necessária porque pessoas ainda não têm necessidades básicas. Pessoas passando fome, pessoas sem energia, pessoas sem ter dinheiro para o outro dia. Então, uma união de todos. Claro, cada um no seu papel. Acho que principalmente o governo tem um papel fundamental de estruturar tudo isso, mas empresas e cidadãos também podem contribuir para que a gente veja essa mudança que é necessária. A gente viu no relatório uma regressão e não é isso que a gente deseja. A gente deseja um avanço da sociedade como um todo para que tanto essa geração como as próximas tenham essa sustentabilidade e essa condição de viver. Para dar uma resposta imediata para os problemas graves que o país passa, a valorização do terceiro setor é fundamental, das organizações que trabalham direto com essa população carente, que vivem na extrema pobreza. Ronaldo, outro destaque do relatório Luz, com base em dados de 2019, estimas que foram coletados 65,11 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, domiciliares e públicos nos municípios brasileiros. E desse montante apenas, 1,04 milhões de toneladas de resíduos recicláveis secos são recuperados. Aquilo que o Glauber falou numa pesquisa que ele fez aqui em São Paulo, nós estamos dando uma pesquisa em geral aqui do país. Olha, apenas 1,04 milhões de toneladas são recicláveis de 65 bilhões de toneladas, indicando que a prática de coleta seletiva no país ainda precisa estar em um patamar muito baixo, precisa crescer muito. Diante dessa realidade, Ronaldo, como alcançar o objetivo da agenda 2030 da ONU? Bom, você falou de resíduos sólidos urbanos, quando você vê o resíduo sólido urbano de eletrônico, os índices são iguais. 2,1 milhões de toneladas, nem 2% são reciclados ou recondicionados, muito menos ainda. Então, vamos lá. O que eu penso? Porque a gente tem que partir para soluções realistas. Como se nós estamos falando de fratura exposta das desigualdades, eu sempre pensei como empresário e agora como empresário B, etc, uma empresa vive da sociedade. O que ela devolve para essa sociedade? Então, a minha empresa, durante esta minha caminhada, a minha empresa vivia do consumidor, vivia do social, vive da ponta. O que eu estou devolvendo para essa sociedade? dentro disso, a gente tem feito iniciativas, né, João, do descarte do impacto ambiental virar inclusão social e virar renda. Porque você dá educação, é básico, isso é fundamental. Então, você formar hoje um jovem, como a gente forma, 12 mil por ano em hardware, software, de graça, e na outra ponta, dando renda e empregabilidade, você muda esse círculo horroroso. Ou seja, você está, através da educação, indo para a ponta de empregabilidade. Quando você põe uma AAB, Associação Brasileira de Empresas de Software, contratando esses jovens, então, você fechou o ciclo de educação e renda. Esse jovem, isso é prova, isso tem testemunhos de inúmeros de jovens, vai passar a ganhar salários médios de 2,5 a 3 mil reais, ele vai sustentar a casa dos pais. Ou seja, então, como que do ambiental você consegue zerar o impacto ambiental, trazer para o social, é o terceiro setor aqui na ponta, quem está fazendo, quem está na ponta, quem está no Borel, Dona Marta, Heliópolis, Paraisópolis, é o terceiro setor, são nossos parceiros que estão lá, que conhecem as dificuldades. Então, por que não pegar esses modelos? Por que a dificuldade tão grande, igual o nosso modelo? Existem vários outros, né, Cláudio? Iniciativas fantásticas, não estou falando de incentivo fiscal, que a gente não tem nenhum, é o contrário, quando eu vou vender eu pago de CMS, quando eu recebo, eu recebo zero de CMS, é um desastre, a parte fiscal, é um demônio isso aí, mas é viável. Então, como mudar esse círculo maluco e que só piora, né, Joel? Então, com iniciativas como Recitec, como do Iberto. Ou seja, o grande desafio, Ronaldo, é aumentar projetos como esse que estão dando certo. Sim. Sobretudo, para uma sociedade que está fragilizada diante de uma pandemia que já matou mais de 600 mil pessoas. Frank, o seu destaque final. Perfeito, o programa de hoje falou de consumo e produção responsáveis, né? Isso só mudará quando nós tivermos a consciência de que tem que começar o consumo e a produção responsável por cada um de nós. Não adianta querer fazer diferente. Todo mundo tem responsabilidade nisso. Grauber, para fechar o nosso programa 30 segundos, o que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do que nós conversamos aqui? Acho que pensar numa estrutura como um todo acho que é importante. A gente precisa ter uma visão holística e entender o problema como um todo. Não ficar sempre como a gente fica apagando incêndios. Precisa de uma ação mais estruturante. Apoiar, sim, empresas que fazem como a do Ronaldo que fazem essa diferença. Se há maneiras de facilitar ainda mais isso, acho que tem que ser buscado. E, por fim, como você mesmo disse, Joel, o terceiro setor tem um papel importante aqui. as organizações da sociedade civil têm vivido de perto esses problemas e, às vezes, têm uma visão e uma resposta mais pronta para alguns problemas. e a dificuldade dessas organizações de estar trabalhando hoje também precisa ser vista e dado a mais instrumentos para que a gente possa... Mais apoio, mais apoio a essas organizações que estão desenvolvendo projetos sociais. Realmente. E o Glauber registrou também uma visão holística da nossa sociedade com seus problemas e suas desigualdades. Ronaldo, 30 segundos para as suas considerações finais. Joel, eu assistindo o que se passou entre os dois anos, vendo a minha filha que tem 16 anos tendo todas as oportunidades de estudar e vendo o que eu vi na ponta, 4 milhões de jovens excluídos da educação por não ter internet, não ter dinheiro para pagar internet, nem é usar o celular, não tem computador, a escola pública não tem... É dizer, quando você vê essa aflição, eu vejo essa aflição no meu dia a dia e que tem soluções. Pedir para o IDEC participar disso, sem dúvida, IBAMA está em cima, CETESB está em cima e criar modelos que sejam sustentáveis, porque senão o discurso, a gente volta para o que o Franklin falou, o blá, blá, blá. Tem que ir para modelo que seja sustentável. Criar modelos sustentáveis é uma das soluções para resolver os nossos problemas. aqui do nosso país. O Brasil ODS está terminando, agradeço a presença do engenheiro Cláudio Leite, que é coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do IDEC, do economista e empresário B, sócio fundador da Riúbe, Ronaldo Stable. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às nove horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho